Filhos seguros e independentes? Vou trazer quatro dicas de como a gente pode estar lidando com as crianças. Olá pessoal, meu nome é Ezequiel, sou psicólogo do Espaço Viver Bem Unimed e vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre como criar filhos mais seguros e mais independentes. No atendimento clínico, sempre quando um pai me traz que o seu filho está com medo, com alguma insegurança, eu sempre tento questioná-lo. E você, tem algum medo, alguma insegurança? É muito natural que os medos e as inseguranças dos pais acabam refletindo na criança. Sempre lembrando que os pais são modelos e referenciais dessa criança. Muitas vezes os pais acabam potencializando os cuidados, ou seja, superprotegendo os filhos. Eles acabam fazendo isso de uma maneira muito natural. Cuidado que tu vai cair, não faça tal coisa que é perigoso. Claro que a gente tem que ver o que é realmente perigoso e o que é uma superproteção. Ou seja, a superproteção vai causar na criança um medo de ela desenvolver tarefas novas e aí propiciando ainda mais dependência dos seus pais. Outra questão muito importante de ser abordado, ainda mais nesse mundo imediatista que estamos, é desenvolver na criança a capacidade dela esperar. Isso é muito importante. Isso vai fazer com que a criança consiga tolerar melhor a frustração. E com isso, começar a entender melhor que nem todo o seu desejo vai ser e deve ser atendido naquele momento. Quando a criança consegue aprender a esperar, ela acaba desenvolvendo algo extremamente importante, que é o autocontrole. Dessa forma, ela vai conseguir ser um profissional mais bem-sucedido, ela vai conseguir ter uma situação econômica no futuro quando o adulto melhor e sem contar que ela vai estar mais fortalecida emocionalmente. Isso são dados através de estudos. Como que a gente pode desenvolver isso na criança? Como que a gente pode desenvolver o autocontrole na criança? Através de atividades diárias. A criança pediu para ir em uma pracinha naquele momento. Bom, se você não acha que é o momento ideal para levar ela em uma pracinha, acorde com ela, combine com ela. Tal dia eu vou te levar na pracinha. Ela deseja comer a sobremesa antes do almoço? Combina de novo. É depois do almoço. Sempre importante reforçar que o não, ele também é desenvolvedor da personalidade da criança. É importante muitas vezes eu limitar esse desejo para a criança conseguir desenvolver essa capacidade de frustração e com isso o autocontrole. Tente fazer o seu filho responsável por determinadas tarefas. Inclua ele no contexto familiar. Isso vai fazer com que ele se sinta mais pertencente à família. Ou seja, conforme a faixa etária é de idade, é importante dizer para ele arrumar a cama, levar o lixo. Claro, pessoal, avaliando o que a criança já tem de competência para estar fazendo determinada tarefa. E sempre quando ela errar, não potencialize esse erro através de xingamentos ou discussões. Tente achar com ela ferramentas para a resolução do problema. Isso vai fazer com que a criança consiga desempenhar melhor a resolução de problemas quando algo novo vier que ela não sabe como lidar. Simplesmente dizer, deixa que eu limpo, deixa que eu faço, vai começar a travar a criança. Ou seja, eu trazendo ela, mostrando para ela como se faz, como que ela poderia estar resolvendo um problema, isso faz com que ela tenha mais expertise na resolução das suas dificuldades. Como que a gente pode desenvolver isso numa criança? Vamos pegar um exemplo do mercado. A pessoa está no mercado e tem que pesar as frutas. A criança está ali do lado. Inicialmente, ela não vai querer ir lá na balança, pesar as frutas e lhe trazer de volta para o carrinho. Como que a gente deve fazer? Inicialmente, você vai com a criança e ela te observa. Você mostra para ela como faz. Num segundo momento, ela faz e você vai estar do lado dela como um aporte de segurança. Num terceiro momento, a criança faz sozinha e você está observando de longe. Até que com o passar do tempo, com o amadurecimento da criança, ela vai conseguir ter cada vez mais atividades e se desenvolver de uma maneira não dependente dos pais, porque ela já vai conseguir resolver muitas questões do seu dia a dia. Não foque somente na cobrança dos resultados. A cobrança excessiva faz com que a criança entenda que ela ainda não é quem deveria ser. Foque realmente na entrega, na quanto a criança está envolvida no processo, no esforço. Isso vai fazer com que a criança se sinta mais segura. Questionar somente o resultado pode fazer com que a criança tenha medo do desempenho e trazer um mecanismo de defesa que se chama evitação. Pelo medo do fracasso, eu acabo não me envolvendo em algum processo. Em síntese, então, pessoal, são quatro fatores. Os pais sempre se perceberem e talvez avaliarem a sua superproteção. Desenvolver a capacidade da criança esperar. Fazer com que a criança responda por algumas tarefas e buscar autonomia. E, por fim, só elogiar sempre o empenho e a dedicação da criança. Um grande abraço, até a próxima e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri